Música Música Muita gente sonha em casar de branco e dar aquela festa, mas organizar esse dia tão especial dá trabalho. Por isso, existem espaços como este que ajudam o casal a planejar melhor o evento. Aqui nós temos segmentos desde o convite até o buffet, doces, tudo o que a noiva precisa para estar realizando o seu casamento da melhor forma possível. Ela acaba tendo ideias do que ela quer ou do que ela também não quer para o casamento dela e ajuda auxiliando ela em várias etapas do casamento. E para os casais que estão perdidos, chegou o Guia dos Sonhos com todas as dicas para deixar a festa perfeita. Ana Cláudia pretende casar no ano que vem e para evitar qualquer imprevisto, está pesquisando tudo com antecedência. É um dia especial, um dia único na vida de cada um, então tem que procurar fazer o melhor para ser inesquecível. Legenda Adriana Zanotto